Eu tenho dois schnauzer, um branco e um preto, o Messi e a preta, e eu tenho também um cachorro chamado Blue Healer. Só que quando eu vejo que o Messi já está com 12 anos, eu vejo ele mais entristecido, mais moado, mais quietinho, tudo a ver com a idade. Mas será que você aí de casa consegue detectar quando o seu animalzinho de fato está doente? A Maria foi conversar com o especialista para dar algumas dicas, para que a gente possa olhar para o nosso animalzinho de uma forma bem diferente e ajudar. Vai lá. Atenção mães e pais de pet, o seu cachorrinho pode estar doente, mas você vai precisar estar de olho em alguns sinais. E para você aí de casa que quer dar aquela olhadinha a mais no seu pet e saber se ele está doente ou não, eu estou aqui com a Ariane Louise, ela que é veterinária e vai explicar para a gente quais são os principais sinais que o seu doguinho não está muito legal. Ari, qual é o primeiro sinal que a gente tem que ficar muito atento e, no caso, procurar um veterinário? Primeiro é o comportamento. Então, se o seu animalzinho está sempre brincando, sempre feliz, te recebe na porta e nesse dia ele não for te receber, não brincou, você tem que ficar atento que ele pode estar com alguma doença. É, porque aí pode ser que o seu cachorro não é que ele está bravo com você, pode ser que ele não esteja tão legal. Tem algum outro sintoma que é importante a gente ficar de olho, até às vezes em relação com a comida? Tem sim. Alteração no apetite dele, para mais ou para menos, pode ser um sinal. A maioria das doenças é para menos, ele não quer comer, fica sem apetite. Mas algumas delas ele come muito mais do que ele está acostumado a comer. Ah, e quais tipos de doenças, por exemplo, que podem o cachorrinho querer comer mais? Principalmente as endócrinas, diabetes, pode acontecer dele querendo comer mais. Então, aí quanto mais comida às vezes eu vou colocando, você vê que não está saciando o cachorro. Ele não está saciando, não está saciando. Água também, a ingestão hídrica, eles pararem de beber água ou beber água demais, também pode ser senhora doença renal e doença endócrina. Então, tem que ficar de olho aí, bebeu muita água, às vezes do nada, né? Começou a beber muita água, não foi depois de uma brincadeira, né? É, não foi num dia que está muito quente e tal, você tem que prestar atenção. Tem mais algum sinal que a gente tem que ficar de olho e por um acaso esse tem um cheirinho um pouco menos agradável? Tem, sim. As fezes, está sempre olhando o aspecto delas, a cor está mais amolecida e a urina também, quantidade, a cor está muito amarela, está com sangue, está muito escura. Tem que estar sempre esperto com isso para procurar o veterinário no menor sinal de elevado. Exatamente, pessoal, porque é muito importante, já que são tão nossos companheirinhos, a gente ficar de olho para justamente quando precisar procurar rápido, né? Um veterinário. E a Ju, eu sei que a Ju tem cachorro em casa, a Juliana também deve estar sempre de olho, eu também tenho a minha e sempre estou de olho para cuidar dela o máximo possível. Então, você aí de casa, acessa lá o RIC TV Maringá e qualquer sinal que tiver aí, tiver na dúvida, quiser sugerir outras pautas, junto com a Ariane, nossa veterinária, fala lá, manda para a gente que a gente vai te ajudar. Coisa mais linda da Tia Ju, delícia, tem que cuidar, atenção no...